E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Flávio Silvio e hoje a galera vai trazer mais um vídeo aqui de Nhek, galera, nossa série insana aqui. É, como vocês podem ver, eu tinha parado aqui, né, com a parte 7, vamos dar continuidade aqui, a parte 8 de Nhek, né. É, o Nhek ganhou novos poderes aí, né, você aperta o triângulo e fica tipo invisível, não tem como o Laze aqui detectar ele, beleza? Então agora a gente vai passar aqui e meter a porrada nesses caras aqui, né, opa, nossa, velho. Esses carinha aqui são chatos pra caramba, ó, não dá pra me passar aqui, deixa eu ver se dá pra me passar, não dá. Então vou ter que entrar aqui, né, a gente tem que acionar alguma parada aqui, que é pra poder o doutor passar, né, isso mesmo, aqui. Ó, tem um certo tempo que eu vou andar e prestar. Vamos puxar, ah, não, pensei que ia ter uma quietecinha, ó, tem um robô ali sinistro, é, tem um certo tempo ali, eu acho que acabou agora, ó. Não dá mais pro Nhek se transformar, eu acho que, tipo assim, a cada obstáculo, você ganha esses poderes pra você passar e depois ele some, que não vai ser... Ah, agora dá sim, agora dá. Ah, porque aqui, ó, não tem como usar, agora aqui dá pra usar. Ah, nossa, velho, caralho, tem que pegar esse robô aqui, esse robô é chato, ó. Ah, que filho da mãe, velho, ele babaca, aquela... Baixa e volta, mano, que safado. Vou pegar ele aqui. Ah, caraca, ainda me acertou. Ó, caraca, esse robôzinho, esse carinha aqui é sinistro agora, ah, tá. A gente vai ter que usar aqui os poderes do Nhek de novo. Eu pensei que, tipo, ia sumir, cara, mas não. Nada, nada a ver, só. Então, vamos ver aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vamos quebrar isso aqui, ó. Ó, essas pedras aqui, ó. As pedras solares, não é isso? A gente pegou, tem mais... Ih, rapaz. Opa, partículas, isso, eu tava precisando. Vamos quebrar aqui, ó. Eu tenho que me preocupar. Eu tenho que... Nossa, velho. Eu tenho que pegar esse cara aqui, ó, velho. Ah, não, velho, de novo. Esse robôzinho aqui, ele é chato pra caramba, velho. Com essa bola aqui, ó. Ó. Atirou. Agora eu pego esse safado aqui, ó. Isso. Ó, me acertou ainda, velho. Olha lá. Não, cara. Que isso. Que burrice, velho. Não posso deixar ele atirar, velho. Olha lá. De novo, cara. Que burrice, velho. Eu vou pegar logo o carinha aqui de cima, aqui. Isso. Então vem, filho da mãe. Isso. O cara pula igual ninja, velho. Deixa ele atacar. Ó. Ele tacam duas bolas. Eu tenho que esperar quando ele for tacar a segunda. Pra me empanhar ele, velho. Tô dando mole. Eu tenho que esperar isso, ó. Vou continuar aqui. A gente tinha... Perdido aqui pra esse robôzinho aqui. Porque a bola não vem muito longe, ó. Ó. Veio uma. Ó. Segunda. Agora. Pronto. Mole, mole. É só ter paciência. Calma. Porque você sair metendo a... Ó. Mais partícula. Agora sim. Opa. Sai, 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 sai. Vai explodir, filho da mãe. Toma. Socau na cara. Cara, se ele explode ali, eu tava ferrado. Agora vamos usar o... O poder do Nek. É que aqui vamos desativar aqui a nossa... Vamos puxar aqui de cima. Ei, Nek. Qual a sensação, Nek? Como se eu fosse um sonâmbulo. É muito estranho. Seja lá o que eu for, não quero ficar longe disso por muito tempo. Bem, beleza. Então vamos que vamos. Já estamos aqui no elevador. O ruim que... Pô, você... Ó. Caraca, isso aqui... Nossa, velho. Agora aqui é foda matar esses caras aqui. Olha só isso, velho. Não, velho. Que isso. Tem que atrair eles pra cá, velho. Ó, já foi um. Opa. Já... Ah, já foi geral. Agora o que é que eu vou fazer? Ah, isso é mole. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem não. Aqui é mole. Só esperar o laser passar. De boa. Vou pegar aqui nossas... Ó, mais... Mais relíquias. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Normalmente tem algumas caixas aqui que você... Caraca, olha só isso, velho. Agora sim. Recuperei aqui os poderes das pedras solares, né? Que é daquela... Aquela grande explosão, né? Você pode usar também o redemoinho, essas coisas assim. Que é muito útil. Útil pra você... Né? Matar... Matar os inimigos em grande quantidade. Eu tomei danos aqui muito... Ah... Igual um ninja. Nossa. Tá de sacanagem. Vou pegar logo esses filhos da mãe. Ah, consegui. De boa. Caralho, olha só esse aqui, velho. Deixa eu ver. Ah, não vou quebrar esse aqui, não. Deixar pra quebrar ali que... Depois eu vou usar esses poderes aqui. Ah... Vem, seu safado. Aí agora... Ó... Já era. Beleza, ó. Recupri minhas relíquias. Agora vamos quebrar essas... Pedras aqui, né? Beleza. Nossa. Sinistro, velho. Caraca, e agora? Mal posso esperar para ver o que o Victor está aprontando lá atrás. Ah, tá. Eu tenho que ir por aqui, ó. Ah, não, velho. Caraca. Que bosta, velho. Não sei se dá para o Nhek nesse... É... Ó. Ah, dá sim. Eu dei mole, velho. Não era para me ter... Para me ter voltado o tamanho normal dele. Então acho que desativei agora. Tenho que voltar. Né? Isso. Opa. Robôzinho chato, velho. Ó, peguei um. Toma, safado. Ah, foi geral agora. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para me pegar. Tem não. Os robôzinhos são chatos para caramba, velho. Esses robô... Robôs aqui, velho. Com essa espadinha para... Ó, está vendo o Doutor e o Lucas ali. Ó, olha só, velho. Aqui. Já foi um. Já foi outro. Aqui é só pular. Não precisa se transformar, não. Aqui é só pular de boa. Deixa eu quebrar essa parada aqui. Ah, partículas. Ah. Nossa, velho. Agora aqui ficou sinistro. Acho que dá para o Nhek. Será que dá para o Nhek? Bater, velho. Deixa eu ver. Ah, está assim também, velho. Mas morre muito rápido. Caralho. Ah, tem que voltar tudo de novo, velho. Que burrice. Dei mole ali. Opa. Voltamos tudo de novo aqui. Que eu fui dar mole ali, fazer o teste ali. O teste drive ali. Mas realmente funcionou. Opa. Safado. Safado. Me acertou. Cara, Nhek. Nhek está meio monstro, velho. Não está igual aquele... Vem, vem, safado. Vem isso, ó. Só um esperto, velho. Ah, se fodeu os dois. Robozinho aí. Inteligência e artificial. Está muito foda, velho. Agora que eu dei mole aqui. Agora eu vou dar mais mole não. Eu tenho que me esquivar. Isso. Igual um ninja. Nossa, velho. Isso aqui que eu... Ah, cara. Isso aqui que eu... Eu tenho que esperar o segundo tiro, velho. Nossa. Eu não acredito, velho. Vamos fazer tudo de novo, velho. Está de sacanagem. Eu tenho que esperar o segundo tiro, velho. Estou morrendo pra caramba aqui, velho. Não vou. Ter mais paciência. Então, vamos lá. Voltando ao nosso tamanho normal. Aqui é muito fácil, velho. Só ter paciência. Isso. Pronto. Tacou a primeira, tacou a segunda. Pulou aqui. Meteu a porrada nos dois. Muito fácil. E eu dando mole aqui, velho. Só o robôzinho aqui, velho. Isso. Errou. Toma. Viu como é fácil, velho? Só ter calma. Ah, não preciso. Não precisava. Ó. Ah, agora... Isso. Ih, rapaz. A outra do cara vem aqui. Ah, agora pega essa aqui. Ah, de boa. Ah. Só que aquele ali, a bola dele até o final. O poderzinho ali da... Da energia, né? Bola de azul. Pronto. Deixa eu quebrar essas pedrinhas aqui, né? A gente vai recuperar aqui nossa energia solar. Mais partículas. Parece que ele está usando as relíquias em algum tipo de motor. Esse é o motor de um rover car, turbinado mil vezes. Com ele, dá pra mover uma aeronave de três quilômetros. Vamos ver o que mais dá pra encontrar aqui. Beleza. Então... A gente tem que pular lá não, né? Acho que a gente tem que fazer alguma parada aqui. Ah, tem que enfrentar aqui os robôzinhos aqui, velho. Ih, rapaz. Esse aqui? Ih, rapaz. Robôzinho aqui é cheio de estilo, hein? Esses robôs aqui, cara. Eles só te matam se você deixar eles atacar a primeira vez. Ó. Ó. O poder dele é bastante forte. Se ele te atacar, já era. Se ele te acertar, já era. Você morre. Mas tirando isso... E é que já está começando a ficar monstro aí, ó. Já acertei aqui o carinha. Nossa, velho. Deixa eu pegar essas... Essas pedras solares aqui. Ah, não, velho. Ah, já peguei um. Peguei o outro. Ah. Muito paia, velho. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, mais... Mais partículas. Não dá para quebrar. Vamos subir aqui as escadas aqui. Vamos que vamos, né? Aqui. Opa. Ah, mais um robôzinho aqui chato, velho. Cuidado, Neg. É como eu falei. Quando não é o boss, esse robôzinho... Ih, rapaz. O que houve aqui que eu não entendi nada, velho. Nossa, cara. Eu não entendi nada. Põe a bomba ali, velho. Essas caixas têm... Tem bomba, velho. Só pode ser, mano. Ah, tem bomba, velho. Cara, tu chega perto delas. Elas acionam, velho. Caralho. Que merda, cara. Eu podia fazer isso quando ele... No caso, se aproximasse de mim. Ó. Ó, deixa eles se ferrarem aí. Ó, já peguei um. Peguei o segundo. Opa. 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 Tu é muito esperto, né, danado? Mas não é páreo pro Nheki. Então, vamos... Ih, rapaz. Cara. Tenho que dar uma de ninja aqui, velho. Calma aí. Isso. Estilo ninja. Já peguei um. Ah, garoto. Muito fácil. Ih, agarrata. Tô ligado. Já saquei. Agora tem que pegar essas paradinhas aqui. Isso. Ih, rapaz. Ah. Cara, que mole, velho. Que isso. Que burrice. Ah. Uh. Nossa, velho. Ah, que isso, cara. De novo. De novo. Ah, que bosta. Vamos de novo. A gente tem que conseguir, velho. Ah. Vamos passar aqui de novo. Aqui de novo não. Que a gente nunca veio aqui, né. Quer dizer, pelo tamanho do... Da parada lá. O espaço, né. O buraco. Não tem nada aqui, velho. Isso mesmo. Vamos ter que voltar. Ah. Ah. Ah, sim. Então, vamos que vamos. Nossa, velho. Não, sai, sai. Pera fora. Ah, não, velho. Caraca, me acertou um único golpe, velho. O que tem esses carinha aqui? Cara, quase me acerta, velho. Olha lá. Socão dele. Acertar uma já era. Uh. Vem, safado. Ah, safado. Que isso, cara. Ah, não, velho. Não acredito que esses robôzinhos aqui vão me encher o saco, velho. Pegar logo esse aqui, safado aqui. Vai vir mais alguns, beleza. Ah, pesa. Você sabe bater, né, velho. Ah, soquinho. Soquinho, soquinho. Foda. Agora tá na hora. Agora tá na hora de pegar. Isso. Ai. Nossa, velho. Acertei um na barriga do cara, velho. Eu pensei que ele ia me matar de novo, mano. Deixa eu ver se tem alguma coisa nessas caixas. Não dá pra pegar nada. Vamos subir aqui. Opa. Recuperamos nossos... Vamos ver. Só que a energia solar é foda pra recuperar. Mas pelo menos a nosso... Nosso life tá... Tá cheio, né? Isso sim parece promissor. Devo achar uma ou duas pistas. Eu acho que você quer pegar uma quantidade suficiente daquelas relíquias pra construir algo seu. É, tá certo, Lucas. Eu quero. Não me sinto tão empolgado há anos. Então, eu gostaria que você me ajudasse a descobrir de onde eles vieram. Bom, isso até parece um esquema de uma mina. Sim. Tudo bem detalhado. Parece que ele marcou os locais onde encontrou uma relíquia gigante. Quanto mais fundo, mais encontrou. Até que seu caminho foi finalmente bloqueado por essa porta. Ha, 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 ha. Deve ter sido muito frustrante pra ele. Só achou relíquias para construir aquele motor gigante e mais nada. Doutor. Sim, Nack. Acho que eu sou a chave. Sim, foi o que Victor disse. Não. Acho que sou mesmo a chave. Tá vendo os buracos na porta? Cada um deles tem a forma de uma das minhas partes. Ali está a cabeça. Ali está o peito. Victor acha que eu consigo abrir essa porta pra ele. Oh, resta só uma pergunta. Onde está a mina? É a mina, Trogdo. Tem que ser, olha. Lá está o castelo do Victor, na colina. Oh, isso é maravilhoso. É hora de ir andando. É, mais aventura aí. Então, vamos entrar aqui pra ver se a gente vai dar acesso. Uh, rapaz. Nossa, velho. Quase, meu irmão. Ó, o robôzinho. Opa. Ó, já peguei o robôzinho sinistro. Esse aqui. Ai. Nossa, velho. Não joguei pra caramba agora, velho. Foi sorte, mas... Né? Toma, safadinho. Seu safadinho. Agora vamos ter que meter o pé aqui, né? Rapidamente. Opa. Tem alguma coisa aqui, hein? Nossa. Mais partículas. Isso, garoto. Opa. Vou pegar esses carinha aqui, velho. Esses aqui que são chatos. Ah, não, velho. Quase eu morri agora, velho. Ih. Ah, que droga, velho. O laser me acertou, mano. Que mole eu dei agora, velho. Ah, você me acertou de novo, velho. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, Pelé. Vamos passar de novo esses caras. Ah, muito fácil, velho. Ah, olha só isso, mano. Como é que eu consigo morrer pra esses caras, velho? Ah, aqui eu já peguei já. Acho que não tem mais partículas. Deixa eu ver. Ah, tem. Tem sim. Recuperei pelo menos um de 10%, 1%. Então vamos pegar esses caras aqui, ó. Isso. Agora ficou fácil pra gente, né? Esse carinha ali. Toma, safado. Até que enfim, né? Passei de boa agora. Ó, partícula. Agora sim. Com certeza a gente vai ter que enfrentar um chefe aqui. Eu não tenho certeza, mas... Alcançamos o avião do doutor e o derrubamos, mas estava vazio. Ele era pilotado por controle remoto. Fiquem atentos. Acreditamos que ainda estão no... Sim, nunca fomos embora. O que está tentando fazer, Victor? Sequestro e caos só para construir uma nave maior? Então você viu o motor. Impressionante, não? Mas em outro sentido, é só um brinquedo. Por mais poderosas que sejam, tem um limite para o que eu posso fazer com algumas relíquias gigantes. Mas logo, terei números ilimitados delas. E então você verá o que é possível. O quê? Dominação mundial? Nada tão mundano, garanto. Mas doutor, por que está aqui? Será que você também sente a atração? Deveria estar no vilarejo dos goblins com o Ryder agora, tentando descobrir de onde vieram todas essas armas. Em vez disso, você está aqui, invadindo as casas de outras pessoas. Ah, me lembra do doutor de muito tempo atrás. Antes da Charlotte domesticar você. Não me fale sobre a Charlotte! Já chega. Victor, faça as malas. Você vai tirar longas férias desse lugar. Nossa, velho! Obrigado, Catarina. Ih, rapá. Agora o bagulho ficou doido aqui. A gente vai ter que matar esse robôzinho. Ah, com certeza o robôzinho aqui é mole. Né? Para a gente dar início aí na perseguição da... Catrinas. Se eu não me engano o nome dela. Opa! Ih, rapá! Caraca, velho! Que isso? Ah! Vamos pegar esse safado aqui. Vai agora, levanta. Não, não acredito que eu vou morrer aqui por esses robôzinhos filhos da mãe, velho. Ah, caraca! Essa... Toma, filho da puta. Ah, não é possível, né? Acabou. Ah, tá. Na alma, velho. Consegui passar na alma. E agora? Caralho, olha quem roubou lá, velho. Vamos ter que passar por esses robôs aqui, velho. Veja, estão escapando. Estão escapando, né? Então vamos ter que... Não acredito, velho. Então vamos ter que atrair ele para cá. Opa! Ah, vamos pegar esse aqui. Beleza. Era isso que eu queria. Pegar só esse aqui que é chato pra caramba. Ah! Golpe de misericórdia. Conseguimos. Então vamos ter que descer aqui, né? Opa! Mais umas pedrinhas solares aqui. Deixa eu ver, ó. Partido. Ah, agora sim, velho. Vamos ter que invadir aqui. Ah, aqui, ó. Mais robôs aqui. Deixa eu atrair ele aqui para essas bombas, velho. Ah, que filho da mãe, velho. Nossa, velho. Tô na alma aqui, velho. Vamos fuder ele aqui, ó. Ainda bem. Eles estão fugindo. Vamos ver. Ih, rapaz. Tem até bomba aqui para atrapalhar, velho. Ah, agora sim. Vou conseguir fugir. Opa. Agora aqui que é foda. Primeiro. Segundo. Terceiro. Foi. Não! Ah, velho. Caraca, foi muito rápido. Não deu tempo, velho. Nossa. Ainda bem que, né? Olha, ele empurra para fora, velho. Ah, isso aqui é mole. Ah, tá de sacanagem, velho. Que isso, cara. Recuperando nossa... Eu tenho que usar os poderes aqui, velho. Matar esses robôzinhos aqui. Ah. Pronto. Estão indo para o telhado. Estão indo para o telhado. Então vamos, vamos que vamos. Ó, mais partículas aqui. Caraca, nem vi o robô. Ih, rapaz. Conseguimos aqui. De boa. Então vamos até o telhado. Pegar esses carinhas aqui rápido. Nossa. Com certeza a gente vai enfrentar um chefão, velho. Não é possível. Com certeza. Ó, já estamos indo para o telhado. Cadê? Estamos indo nada. Acho que tem que pular para cá. Ah, tá. Isso. Ih, rapaz. Nossa, velho. Ah, só pular por trás dele. Calma, com certeza vai vir mais aqui. Cadê? Ah, aqui, ó. Subi aqui, velho. Ah, de boa. E agora? Ah, tá. Cada vez que a gente vai subindo, vai acionando o elevador, né? E vai aparecendo mais um robô. Isso. Nossa, errou. Safado, velho. Acertou. Agora sim. Ó, mais partículas. Ah, tá de boa. Beleza. Então agora vamos ter que pegar esses robôzinhos aqui. Não são páreos, né? Então, toma. Quem é que tá monstro aqui? Porra, rapaz. Tá monstro, mas porra. Não. Ah, tá de sacanagem, velho. Se deixar eles atacar, acertar, é foda, velho. É bom que eu consigo energia solar. Toma, só um socão já era. Esses ninjas aqui é foda, velho. Agora esses aqui, ó. Esses aqui são um robão. Olha lá. Nossa, velho. Sai, sai, que é fora. Ah, tô te falando, cara. Esses robôs aqui são sinistros, velho. Que novo. Ah, pelo menos eu consegui um poderzinho aqui das pedras. Eu nem vou matar eles aqui. Ó, eu tive que usar aqui. Caralho. Olha só isso, velho. É só isso, velho. Consegui. Ah, até que enfim, cara. Vamos ter que resolver isso depois. Bom, já temos o que viemos buscar. Ah, trouxeram o meu avião. Que bom. Neck, Lucas, entrem atrás. Vamos fazer uma visitinha à mina de Trogdor. Então é isso, galera. Vamos ficar por aqui, né? Nossa aventura agora vai começar. Vamos em busca do... Do traidor, né? Então é isso, galera. Gostou do vídeo? Deixa seu like aí. Comenta nos vídeos para ajudar na divulgação. E se inscreva no canal que não foi inscrito, beleza? Então, quando a gente iniciar, vamos... Recapitulando. Seu plano é ir por uma entrada lateral desativada. Percorrer escondidos vários quilômetros de túneis ativos de mina. No lugar onde Neck vai abrir a porta. Ah, e não temos como dizer a Raider para onde fomos. Nem o que fazemos. Sim, basicamente é isso. Quanto à parte de entrar em contato com o Raider... Você já viu um desses antes? Isso é um holo-robô? Realmente é. Onde quer que esteja, isso vai encontrá-lo. Raider, conseguimos recuperar Lucas. Mas Victor está aprontando algo estranho. Estamos indo para a mina de Trogdor conferir. E agora, para a mina. Então é isso, galera. Então... É... A parte 9 vamos iniciar daqui, né? Então vamos em busca do... Do Victor, né? O traidor. Então é isso, galera. Deixa seu like aí. Comenta no vídeo. Se inscreva no canal que não foi inscrito. Então é isso aí. Um abraço a todos e... Fui! Se inscreva no canal.